Se justamente sobre isso, gente, diante dessa pandemia, a gente sabe que tem muita gente se virando como pode, tem muita gente que foi trabalhar na informalidade, né? Muitas pessoas perderam o emprego e aí tiveram que se virar. Por outro lado, tem muita gente também tentando se formalizar e pra virar um microempreendedor individual. O número de trabalhadores informais no país cresceu de acordo com o IBGE. A taxa de informalidade subiu 40% no segundo trimestre deste ano, em comparação com os três meses anteriores. De 86 milhões e 700 mil pessoas ocupadas no país, quase 35 milhões são trabalhadores sem carteira assinada, pessoas que trabalham por conta própria e aqueles que auxiliam a própria família. Taíl Everton, que nasceu tímido no mundo do empreendedorismo, vendendo salgado na rua. E a gente trabalha em três, é eu, minha esposa e minha sogra. A gente trabalha já faz três anos com salgado, nesse ramo de alimentação. A gente fez pra complementar a renda, tá? E porque a gente decidiu trabalhar por conta mesmo também, antes da pandemia. Trabalhando por conta ao lado da esposa e da sogra desde o início, em menos de um ano, a família viu que já era o momento ideal pra trocar o CPF por um CNPJ e mudar o status de autônomo para empreendedor. A gente começou como informal mesmo, né? Trabalhando por volta de seis meses, seis meses em média. Aí depois a gente decidiu fazer o MEI por conta do... Tanto por conta da minha estabilidade, se caso eu venha se machucar no trânsito, alguma coisa do tipo, eu tenho onde recorrer. E pra ter uma estabilidade pra empresa também, né? A produção na casa do Everton começa antes mesmo do sol nascer. Ele já sai pra rua por volta de sete, sete e meia da manhã, com a moto carregada de refrigerantes e salgados, fritos e assados na hora. Só que o destino dele é bem incerto. Ele sai e não sabe onde que a clientela vai estar. É porque as encomendas vão surgindo espontaneamente à medida que as horas vão passando. E aí é pelo WhatsApp que as pessoas vão vendo, as encomendas vão surgindo e as vendas vão ocorrendo. Em menos de três horas, todo o estoque de salgados do Everton consegue se esgotar. A gente vende, acaba por volta de nove horas, nove e meia da manhã, já não tem mais nada de salgado. E a tarde? A tarde a gente começa a partir das duas e meia da tarde, 14h30, até as 16h30, às 17h, já acaba também o salgado. A gente sai pra rua com a fé, com a fé em Deus também, né? Com certeza. E aí os pedidos vão surgindo com espontaneidade. Você já tinha essa moto ou você comprou por causa do trabalho? Olha só, eu já tinha essa moto, na verdade, né? E aí eu só comprei a caixa e aí fui incrementando. Na verdade eu comecei com a caixa de hortifruti mesmo, essa caixa pequena. Eu comecei com uma garrafa de suco, né? Uma garrafa de cinco litros de suco. E aí a caixa pequena de salgado. E aí foi aumentando e a gente vai aumentando junto, né? Crescendo e a gente vai crescendo junto. A gente começou com dez salgados na parte da manhã e dez salgados na parte da tarde. No começo é sempre mais difícil, né? O negócio tá começando, o pessoal vai conhecendo o produto e tal. Até pegar aquela clientela, até fazer a carteira de cliente, é um pouco mais demorado. Hoje em dia a gente vende aproximadamente 100 salgados por dia. Três Lagoas concentra uma grande quantidade de trabalhadores que atuam na informalidade. Dezenas deles chegaram ao empreendedorismo empurrados pelo desemprego. Mas muitos, no entanto, são como o Everton e escolhem virar microempreendedor individual. Segundo dados do SEBRAE, o município tem hoje 8.248 empreendedores cadastrados. O número só cresceu no intervalo de dois anos. Em julho de 2019, eram pouco mais de 5.900 meios na cidade. Julho de 2020, eram 7.044. Um aumento de quase 40% em dois anos. De acordo com a analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, a pandemia também foi responsável por acelerar a digitalização dos comerciantes. A vitrine agora é a tela do celular. E quem vende é a rede social. A transformação digital já era falada, já era um assunto que corria antes da pandemia. E eu acredito que a pandemia acelerou esse processo. Então sim, tanto o consumidor tem exigido até por questões de segurança. Não são todos que querem ir ao restaurante só toda hora. Não são todos que querem pedir um cachorro quente a qualquer hora e buscar um cachorro quente. E o pessoal chama muito pelo WhatsApp e faz seu pedido pelo WhatsApp mesmo. A gente não tem plataforma ainda de pedido, só apenas o WhatsApp mesmo. E o pessoal chama muito 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 o WhatsApp mesmo. O que é isso?